A princípio as trevas alumbram, porque no escuro o coração para de correr. Secando a água, secam os caminhos, perdem-se os companheiros de viagem, perdem-se as casas dos vizinhos. A noite a princípio é o homem sem casa, é o lugar em silêncio. É a humildade umedecendo, o corpo descalço e consumido. A noite ativa, a noite é um motor imenso de lume. O arbusto a princípio é a própria inclinação da cabeça, queimada nos cabelos, consumida em pensamentos. A princípio não se entende a sede, a inclinação, o vazio. E vamos cavando de lugar em lugar a expansão do arbusto que transborda. De toda a terra, a alma é a mais árida, um imenso motor em chama, nos mecanismos da viagem ardente. A princípio não se sente o amor, a umidade amanhecendo, o coração ressequido. A princípio não se sente o amor, a umidade amanhecendo, o coração ressequido. A princípio não se sente o amor, a umidade amanhecendo, o coração ressequido. A princípio não se sente o amor, a umidade amanhecendo, o coração ressequido.